Música Ai... O Kai de Kai é um joito também Giiiiiii Fala galerinha Como vão galerinha? Então a gente hoje estamos aqui com o Manfalflet Em mais um sonho doido E parece que é no mundo dos doces Meu Deus do céu, eu quero comer Muito doce Tem um negócio aqui meio esquisito O que será esse menino? O que tem a ver com o menino com o doce? Ah, deve ser Chocolate com o menino Vamos lá Por onde será? Abacaxi Limão, banana Isso é quase uma salada de frutas Meu Deus, me enganei que a gente quer lá dentro Vamos embora Tem um castelo ali Ué, mas eu estou vendo aqui água Eu não estou vendo doce A gente está tipo o que? Tem um pão de peça Tem um pão de peça Vamos brincar de castelo de areia Como para a praia? Ué Olha só Vamos precisar para que disso? Mexa aqui Tome, um balde Eu não mexo aqui Será que é o balde? Será que é o balde? Vamos fazer um castelo de areia Vamos pegar areia Ou então água com esse balde Vem aqui, mãe Pega o balde O balde pode ser a resposta Para que? Não sei O barco não move nada O balde ali é esse Caiu Mãe Não Não deixa Não perde o balde Eu acho que é o balde Por que você achou? Porque lá em cima A única coisa que tem lá é as frutas Não acho que a gente tem que levar Mãe Mãe, o barco está afundando Onde será que vamos? Mãe, peixe Ó, os corais Que eu vi lá de cima Ai, meu Deus Mãe, por aqui Ó, foi para a cor aqui Por aqui? Você Ai Não caia fora dos corais Caiu Caiu Não caia fora Não caia fora Porque senão você vai se arrepender Você vai vir para aqui Como é que? Tem um atalho? Tem um atalho! Ai, meu Deus do céu, não Tem um atalho por onde? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Espera Deixa eu ver Deixa eu calcular É aqui que está o barco É aqui que está o barco Ai, meu Deus Quase caí fora Ah, mas eu ia cair aqui em cima Então, tá bom Ainda bem Não, o culo eu sabe Quase caí na frente Rapaz, eu acho que eu ia cair Era fora do barco naquela hora Vamos lá Não, Alice Acho que eu estou caindo Mãe Ai, uma ponta Ai Ai, eu acho que você já caiu Putz, meu, eu caí na frestinha Ai, eu também Meu Deus Eu tinha que cair naquela fresta Na hora que eu já estava perto Daquele peixe grande Não é um peixe, uma orca É uma baleia Uma orca Peraí, meu Deus Mãe, cuidado para não calcular errado E cair nas frestas Eu já caí Não caiu nem na fresta Caiu na água Acertou a água Eu caí direto Eu pensei que ia ficar torta aí Venha Vai por aqui Mãe Ela é só que eu está caminhando Por onde? Deixa para lá Ela pegou aí mesmo Venha Nossa, que nem banho Ainda bem que a gente não está andando de barco Senão Perigo a gente bater o barco Cuidado com as frestas da ponta Viu? Tuka, 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 tuka Tuka, tuka, tuka Tuka, tuka, tuka Tuka, tuka, tuka Tuka, 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 tuka Tuka, 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 tuka Tuka, 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 tuka, tuka Tuka, tuka, tuka Ai, pixi Ai, pixi Consegui Pelo menos vai se correr Tu viu como você caiu? Ai, meu Deus Ainda bem E nos sonhos a gente não sente nada Ai Ai Ai, meu Deus do céu Quase que não está naquele corão Aqui pula Aqui pula Porque tem uma frestinha aí E você pode escorrer Oh, meu Deus Uma orquinha Tão bonitinha Aqui eu não sei nada porque está em japonês, chinesa, porra, eu não sei isso Ai, meu Deus do céu Eu já cheguei Onde será que a gente tem que se segurar? Oh, aqui assim nela Mas é nela Mas é nela Não em mim Então me solte Oh Não me solte Onde é que está me segurando? Hã? Será? Eu estou segurada nela Ai, meu Deus Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, peraí Peraí Segure isso, Alice Não solte Estamos indo a algum lugar Ai, meu Deus Essa orca está subindo Eu estou dentro da baleinha De boa Ai, meu Deus, essa orca está subindo Estou tendo aqui um negócio Estou batendo a cara aqui no botão Estamos viajando Vai, segura, Trey Segura este botão e não solte Ai, que legal Da baleinha Vamos, baleinha Vamos, baleinha Que da hora Passeio de orca Uhul Vamos, baleinha Ai, que legal Estou amando, Alice Segura aí Continua segurando Olha, que bonitinho Eu acho que chegamos Ai, meu Deus Pera Mãe, pula você primeiro Hã? São O que é isso? Vitória Regia? É uma vitória É uma vitória Aquáticas Como? Ai Ai Peraí Ai Meu Deus, mãe Quase Aqui? Ó, o orca foi embora Ó, mais rápido que de preço Não vai não, orquinha Mãe Cadê você, minha filha? Não acredito Não acredito que não é margarina Não acredito Será que é por aqui? Eu não sei Meu Deus Eu vou tentar por aqui Meu Deus Pega um checkpoint Pega um checkpoint aí Pega um checkpoint aí Pega um checkpoint aí Pega um checkpoint aí Eu não achei checkpoint Pega um checkpoint aí 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 Não dá pra roubar no jogo. Alicinha. Pega um checkpoint. Deve ter um checkpoint aí em cima. Eu tô tentando subir essa escada, mas ela é meio alta. Dê uma olhada por aí. Olha esse lado aqui primeiro. Aqui. Suba essa escadinha aqui primeiro. Só se for aqui em cima, né? Deixa eu ver. Pega em cima do bloquinho aí. Que bloquinho? Olha pra trás. Esse bloquinho? Gente, pera. Será que é aquele circo? Ai. Eu não tô entendendo o que é isso. Mas... Alicinha aqui tem um castelo, né? Olha. E tem uma chaleira. Eu pensei que era uma lâmpada dela ali. Eu também. É uma chaleira mesmo. Ai, Alicinha. Eu acho que eu fui por aí. Parabéns. Pra você ser peixinha. Obrigada. Vamos pegar carona de novo com a baleia orca. Se assim é. Vamos lá. Então espere que a viagem é agradável. É agradável. Cuidado com a fresta aí do ponto dos peixes. Que fresta, minha. Cheguei. Ah! Tem um checkpoint aqui, ó. Na baleia. Essa plantinha aqui. Esse coral. Então lá em cima também deve ter. Como sabe? Eu cheguei aqui perto do coral. E apareceu. Checkpoint. Salvando ali em cima. Apareceu salvando. Deixa eu ver se é mesmo. Tchau. Vou mergulhar. Não sabia. Ué, não. Eu... Meu Deus, mãe. O que é que eu vou colocar a perninha? Verdade. Tá bom. Tá normal. É um checkpoint? Sim. Nessa plaquinha preta, não? Não. Ah! Calma, calma. Baleinha, não! Ai, cura, mãe. Vai, vai, Alice. Que eu tô no meio da baleia agora. Agora eu tô na barriga. Tá na porra. 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 Que linda. Que linda. Que linda. Meu Deus, a gente tá... Que emocionante passear de baleia. Tamo no oceano, tamo no oceano. Oceano, né? Baleia só vive no oceano. Sim, eu sei. Mas é que tem nuvem na água. Não é nuvem na água. É o reflexo da nuvem, minha. Ah, deve ser. Meu Deus. Estamos chegando. Ó, meu Deus, mãe. Voltamos pra lagoa. Só faltou os sapinhas que fazem um a um. Pula você primeiro. Aqui. Pronto, já cheguei aqui. Vou ter que pegar a baleia de novo. Tem que ter um checkpoint aí. Olha aí. Mas aonde? Eu não sei. Dá uma olhada. Vê a flor. A flor, ó. Segura na flor. A gente vem de lá, ó. Lá daquela cabaninha, ó. Segura na flor. Segura na flor. Como é que eu vou segurar na flor? A flor tá lá. A flor tá lá. Vamos segurar nessa flor. Eu vou pra cá. Como é este? Vou pra cá. Pra cá. Pra cá. Alícia, não estou achando checkpoint. Vem. 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 É melhor você pegar a carona com a baleia. Não tô entendendo. É pra vir pela... Não, não, não. Porque aí você não vai conseguir pular ali, né? É verdade. É por aqui mesmo. Vamos ver se eu acho aqui pra cá. Mas eu não tô vendo nada aqui. Entra nessa parede. Não, porque eu não sou fantasma, né? Fantasminha do Mário. Ai. Eu tô vendo mais peixe lá na frente. É orco ou é... É orca. Ou é golfinho. São orcas. Ai! Eu vou subir de costas, ó. Não acredito. Ai, irmã! Ah, não! Meu Deus do céu! Não é possível uma coisa dessa! Que é isso, Alicinha? Gostou de ficar agarradinha ali? Ei, minha filha. Venha pra cá. Pula aí no círculo, vai. Será? Será que é esse círculo? Será que é, Tomara? Ah, eu acho que é, hein? Calma, calma. Não crie música. Você me deixa assim, ó. Ai! 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 É isso! Aí vou eu, mãe! Acho que é. Acho que a gente vem agora aqui. E vai aqui. Nossa, que viagem maluca! Que sonho legal! Ai, até agora não vi os dois. Que coisa e tal. Tô vendo uma praia lá embaixo. Me espere. Isso aqui é o seu sonho, surfista. É mesmo, hein? É mesmo, hein? Seu sonho de estar na praia. Veio com a roupa certa. Amo uma praia, né? Eu vou fazer um lindo retrato de você pegando uma onda. Ou então surfando de orca. Ó, o surf na orca foi maravilhoso. Mãe, é. O buraco tá ficando maior. Isso? Os espaços aqui. Eu também tô achando. Assim, não é um buraco. Os espaços aqui entre as pedrinhas, sabe? Não, mas pera. Aqui voltou normal. Voltou normal. Minecraft! Você conhece? Outro checkpoint. Pronto. A gente não volta lá em cima.